Esse tronco que eu estou fazendo nesse vídeo mostrar para a população que gosta de destruir, queimar, acha que um tronco desse não serve mais para nada. Aí usa para as vezes queima e não sabe a importância que tem um tronco desse para as italianas, para as rabias. Eu gosto de reaproveitar por duas coisas. A madeira está em extinção e as rabias também estão diminuindo. E quando elas passam e me ligam de um lugar para o outro, aí acho um local desse que se instala. E eu tenho 11 colmeias desse jeito, aproveitando o tronco, a ancoreta, que é aquelas borrachas de carregar água no jumento, e pote, alguma coisa abandonada que seja.